Será que dá pra vender qualquer coisa mesmo por live? Até unha postiça? Live vende. Eu separei uma série de lives pra analisar junto com você e pegar ideias pra aplicar no seu negócio e vender já através de live shop. Nesse vídeo há prova que você pode vender qualquer coisa através de live shop. Ah, meu produto é barato, não funciona por live. Não tem problema, vamos analisar hoje uma live que vende muito e que ela trouxe uma maneira diferente de agrupar esses produtos e aumentar o ticket médio. Ticket médio é o valor médio que as pessoas compram de você. Se eu quero aumentar o meu ticket médio, eu preciso aumentar a quantidade de itens que as pessoas compram de mim. E pra que eu faça isso, eu posso simplesmente criar kits. E esse é o segredo, é o ponto ápice dessa live. É uma live feita de capinha de celular pra vender kits de capinha de celular. O cenário ela deixou super simples, mas com oferta clara. São 29 dólares por 10 capinhas. Então eu tenho um kit de capinhas, um preço único, uma oferta clara, pra que o cliente tome a decisão rápida e compre já. Urgência faz com que o cliente tome decisão mais rápida e compre mais. Essa live é apimentada pela urgência. Aqui ela traz o desejo do cliente comprar agora, enquanto ela separa e embala os produtos, mostrando que é real, atrelado a um presente exclusivo. Então se o cliente faz a compra agora e ela vai separar esse pedido agora, ela coloca uma capinha de presente. Isso é muito legal porque gera proximidade, dá prova social que tá vendendo sim, causa efeito manada, faz com que as pessoas queiram que você fale o nome dela ali e que você mostre que tá separando o pedido dela. Isso acontece com o grande poder que a live tem, que é gerar proximidade às pessoas. Porque pessoas compram de pessoas. Estratégia de kit funciona e faz com que você venda muito mais em lives, independente do seu ticket médio. Será que dá pra vender qualquer coisa mesmo por live? Até unha postiça? Nesse vídeo há prova que você pode vender qualquer coisa através de live shop. Aqui nós temos um vídeo de unhas postiça. A primeira coisa que você percebe que chama a atenção é a organização e o volume das coisas. Toda vez que a gente tá na internet, que tem uma quebra de padrão por quantidade muito grande, de uma organização, isso chama a atenção, prende a atenção. Se você prende a atenção, aumenta a sua taxa de retenção de mais pessoas durante mais tempo na sua live, consequentemente, você vende mais. Essa é uma live que dá conhecimento para o cliente. Então no processo dessa live, ela ensina como o cliente vai usar esse produto. Como ele cola, como ele cuida, como é que ele tira. Isso faz com que o cliente desperte o desejo não só pelo produto, mas pelo processo em si, que é ter esse momento de autocuidado. De novo, aumenta a retenção porque a pessoa quer ver como vai ficar o resultado final desse produto sendo utilizado. Já educa a audiência para como essa pessoa que comprou esse produto vai utilizar, então assim ela tem menos suporte. E quando você educa, você tá criando um conteúdo de alto valor. Conteúdo de alto valor faz com que você tenha um lugarzinho super especial aqui na mente do seu cliente e que ele compre mais de você. Nessa live, ela já traz uma oferta e ela deixa isso fixado no fundo. Então lá no fundo já tem a oferta exclusiva da live. Ela dá 20% off. Então lives, é interessante que tem uma oferta. Ah, lives só funciona com desconto? Isso não é uma verdade. Porém, as pessoas precisam de uma urgência para comprar. Essa urgência, ela se dá diretamente ligada a algo que vai acabar. Então quando você diz que durante a live tem um desconto, durante a live tem um presente, durante a live tem um incentivo a mais, consequentemente a sua taxa de conversão durante a live é maior. Curtiu? Você viu alguma coisa que eu não percebi ainda? Comenta aqui que eu quero saber. Tchau. 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 Tchau.